Estamos caindo a cidade e você vem conosco. Desculpa! Aqui você vai, aqui você sabe. Eu sei um pouco de palavras, você está lá. Sim, compartilha-se algo. Ok, 3, 2, 1. Estamos aqui no UFLY Simulator em Mississauga e vamos te levar em uma viagem emocionante. Hoje vamos voar, a não ser que me digam que tenho medo de andar de avião. Se for o caso, ficamos em terra e vamos conhecer o cockpit. Vamos a isso? Apertem os cintos. Cláudio Teixeira, CEO da UFLY, tem uma evidente paixão por aviões. A coleção de aviões eu tenho ela há mais ou menos 21 anos. Comecei com um, claro, e hoje são quase 700 aviões. Aqui no escritório eu tenho 411, por volta da empresa toda quase 700. E eu compro aviões conforme eu gosto. Esse aqui, por exemplo, foi um cliente que tem autismo e ele trouxe esse, ele viu essa coleção, foi em casa e fez um avião para mim. Está vendo? Então isso aqui foi handmade. Não comprei. O último que eu ganhei foi no meu aniversário, o avião do Trump. Então assim, o meu irmão está mais para a coleção de aviões de guerra. Então eu tenho alguns aviões de guerra. Tenho um porta-aviões também. E assim vai a coleção. Entendeu? Eu tenho um que eu trouxe do Brasil, que é de controle remoto. E esse avião estava jogado na garagem. A dona ia jogar fora e um amigo meu falou assim. Não joga fora não. Eu tenho um amigo perfeito que vai querer esse avião. E era do marido dela. O marido dela faleceu. Eu desmontei o avião todo. Trouxe do Brasil para cá. Eu tirei foto de todo o processo. Desmontando, trazendo, montando de volta. Ele está ali. Depois vocês podem ver. E mandei a foto para a Weedle, para a viúva. E ela começou a chorar quando viu. Porque ela ia jogar no lixo. E falou, meu marido ia ficar muito contente de saber que o aviãozinho dele está. Já me ofereceram no avião 40 mil dólares. E eu não vendi. Esse não estava à venda. Estamos a ficar nervosos. Até o barulho é o mesmo. O que é isto? É igual. Ficámos a saber que este simulador do 777 é o único na América do Norte. O 777 é o único da América do Norte. Este é o único 777 disponível Mariara para o público general. Além de nós só Yetis. E ninguém tem quem. E este é o mesmo simulador, que estava no vivo na CNN quando a helena do Malaysia caiu ou desapareceu, sobre quatro anos, من que a CNN está chegando por 31 dias porque ninguém não tem. Mélissa, a 777-200 réplica sim que temos aqui no U-Fly Simulator é 98% acúrate para o real aircraft, então apenas os pilotos que tiveram previous experiência com esse aircraft realmente saberá o diferenças e eles são muito minor. Quando nós primeiro chegarmos no Simulator, você basicamente recebe um briefing sobre o que todas as instrumentos e controles do, e então você vai fazer o seu guiante da instrucção que você está com. Agora, eu vou ir para a direção do Flight Director, e Mélissa, eu vou deixar você em um minuto aqui. Então, agora, se você olhar no seu display, veja a pequena quadra que está no magenta cross? Eu vou pegar aquele quadro, que é o nosso de volta ao seu avião, e aí na frente do seu avião. Agora, eu vou deixar isso para você agora? Você quer que você tenha que fazer isso? Sim, mas você quer que eu tenha que fazer quando eu me assar? Sim, eu estou aqui para você. E só antes de chegarmos tão longe, eu vou deixar o seu avião para o segundo e eu vou fazer para o Bili Bishop Airport, que é só aqui para o lado. Você vê o T-N Towers? Eu estou vendo o T-N Towers. Eu vou fazer você ir para o T-N Towers. Mas, afinal, quanto tempo demora até entendermos realmente todos estes mecanismos? How long does it usually take for you to explain the whole panel of buttons to someone that's completely brand new, such as myself? Okay, so you coming in as a new person learning how to fly, we will cover all the essentials. It takes, I use a checklist to do it, a typical checklist we use in the airplane. It takes about 15 minutes to go through that initial information and then after that you have a good understanding of what it is. And then basically what people have the most trouble with is controlling the aircraft on the flight director as you just experienced there for that first five minutes. It's, the first ten minutes can be pretty exciting. It's like getting inverted or almost inverted is sometimes a reality in the sim, but I'm always there to catch it when someone's gone too far. They're just gonna fly, okay? Me? Are you ready? Let's fight this night! Claramente não estava preparada, deu para perceber. A Melissa fez melhor figura até agora. Runway 15 left, Toronto Pearson Airport, and we are clear to land. Okay. Clear to land. Any questions? Not for now. Okay. Surely. I'm just gonna go grab a coffee. No! Sorry. I'm right now? Okay. Please don't. Preparados para aterrar? Look at the wrong way. Look at the wrong way. I made you look. I made you look. Two reds, two white. We're touching down. Forward pressure. Reversers. Keeping straight with the rudder. And braking. Here we go. You're doing good. You're doing good. We're stopping. Stowing the reversers. Come back to idle on the power. I'm running late. Poor. Spoilers are back down again. And we've survived yet another one. Fantastic job. Right on. So nice to fly with you today. That was amazing. What do you know? Questions? Esta foi uma aterragem um pouco conturbada. Para a próxima tenho que estar mais atenta. Acho que assustei quem estava a bordo. Agora partimos para uma experiência noturna. Capitão Melissa da Costa vai levar-nos a passear. Oh God. What does that mean? Nothing wrong. Don't worry. And we're on our way. Oh God. Oh God. The thrust is set at full volume nonetheless. Full volume. And here we go. Oh my God. So we're going to hear 80 knots first. And on your speed tick you have V1. My hand comes off. Rotate. It's all you. There you go. Oh my Lord. Up you go. And you're holding it for the actual flight director. Where's that? Look on your screen for the little square on the cross. And that's me helping you. Okay. Push. 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 Push there. Oh God. Oh God. Oh God. I'm breaking it. We're going to buzz the tower as they say. Buzzing the tower. That's right. If you are a pilot and would like to practice, you can come and practice. We do pilot evaluations and we do evaluations for pilots that are trying to move on to the airlines and get jobs in the industry. So we have a lot of services we offer to people that are real pilots as well. We just aren't qualified. We're not certified to do training yet. 60. Now we're on the ground. I can hear the claps already from people in the back. I can hear them. Like right now, it's really intimidating. Yeah. If you can do even two hours continuously, by the end of the two hours you'll be like, what was I so worried about? I know what I'm doing now. That magenta square is going to haunt my dreams tonight. It might. It's just my dream. Let's go to a more turbulent trip. I've never seen this. Let's go to a more turbulent trip. With rain and clouds, I think. The turbulence is always a discomfort. But it's a discomfort for passengers, because I feel very uncomfortable. Or for the pilots too? Also, there's a discomfort and concern from your side. The pilots are always attentive. A turbulence will put the two pilots... For example, if they're taking a coffee, they're going to take a coffee. Their attention has to be total on the flight. If the flight is smooth, suave, without any turbulence, the pilot is going to take a coffee. If there's a turbulence, something that they need a greater attention, they're going to do everything. Atenção no voo. Quisemos também entender se nestes simuladores de voo existe a possibilidade de praticar casos de emergência. The simulator is set up to not detect any crashes. So, for example, we have a lot of schools come in and the kids, that's all they want to do. They just want to crash. They just want to smash into things. So if they see the CN Tower, you know, I don't recommend we do that, but they enjoy it. Hopefully they're learning something. So, if you do end up going through terrain or a building, if it's the ground, it bounces off and keeps flying. And if it's a building, it's like it's not even there. It just passes right through and it keeps flying like nothing happens. So, of course, the kids are all like, oh, that's so boring because nothing happens. You don't see any blood. There's nothing happening. It just keeps going. And to be honest, you know, it's extremely difficult to crash an airplane in real life. All right. So the times you hear about that in the news, it's so rare. And you hear about it frequently because it's a big world, lots of airplanes flying, but it's still extremely rare. But this sim is designed, we have a setting where we can actually ignore crashes. So we have in the beginning an index, quick action index. It's a QRH, a quick reference handbook for anything that could go wrong. So you don't necessarily have to have these things memorized, but you do have to be able to get to the correct page relatively quickly. I mean, most emergencies that occur are really not an emergency. It's an abnormal. Books like these make it so much faster to deal with it. And there's memory items that you have to have from your training as a pilot to be able to handle emergencies, especially the dangerous emergencies, immediately. And the crew works together on that. One pilot will fly the airplane, the other person will handle the emergency. It's an excellent storm out there. Is it me or is it yours? It's you. You're doing it. I'm doing it? Yep. You're taxiing. Yeah, there you go. I'm a good taxi. I'm going off track. All right, so we're here and we're about to take our journey back home. vamos para Lisboa comer uns pastéis de boleiro. Apenas corrigir uma vez em um tempo. Ok, corrigir. Tranquilo. É muito fácil? Isso é muito fácil. Eles não sabem o que é o ponto 25 de Abril. Ok. Olha, olha. Você precisa... Estou indo, estou voando um avião agora, Katerina. Muito obrigada. Você quer ir para o atleta? Não. Estou pronto para o atleta? Absolutamente não. Fomos a um dos aeroportos com aterragem mais difícil. Estamos no terminal. Vamos botar já na pista para decolar. Combinado. É um pouco curto. É curtinho. Não demora muito. Não demora nem 5 minutos. Vamos descerrar e já perdilhou. A verdade é que o destino é Hong Kong. Pelo que ficámos a saber, esta era uma das cidades mais temidas no que diz respeito à aterragem. Muitos aviões acabavam por aterrar, mas na água. Por causa disso mesmo e também devido à construção de edifícios extremamente altos ao seu redor, fizeram um aeroporto novo numa ilha com mais condições de segurança. No entanto, este aeroporto mais perigoso é ainda usado em simuladores como este para treino. O que é que é que é o aeroporto? Agora, se não parar o tempo e for para a água? Vai para a água. Nossa Senhora. Mas nós vamos parar o tempo. Muitos foram para a água. Muitos foram para a água. Muitos foram para a água? É. Muitos foram para a água. É. Meu Deus. Este aeroporto é muito perigoso. Olha os prédios. Não morreram. Não morreram. Os que sobreviveram, não. Olha para frente. Catarina, olha para frente. Olha, estou olhando. Olha o comandante. Muito obrigada, senhores passageiros, por terem escolhido esta companhia aérea para a vossa viagem. Esperamos contar com a vossa preferência num próximo voo da Camões.